Oi pessoal, hoje eu vou estar gravando um vídeo de Arrume-se Comigo. Eu tomei banho já, lavei meu cabelo, agora eu vou estar passando esse Bepantol Solução. Vou passar um hidratante no meu rosto. E aí enquanto eu seco meu cabelo, a pele vai absorvendo o hidratante. Agora eu vou passar um protetor térmico antes de secar meu cabelo. Eu vou passar esse aqui que é em spray e vou passar esse aqui também que é um leave-in concentrado. Só que ele tá acabando, então eu vou passar o restinho dele e aí vou passar esse outro aqui. Vou passar esse aqui. Agora eu vou secar meu cabelo. Agora eu vou estar dando um volume nas pontas do meu cabelo com isso aqui. Eu vou passar bem, assim, não vou separar muito bem. Eu vou passar em umas mechas bem grossas, assim, só pra dar um volumezinho na ponta. Ele tá bem fininho, ó. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Pronto. Eu fiz bem grosseiramente, assim, fiz quatro, mais ou menos, quatro mechinhas de cada lado, ó. Só pra dar um volume nas pontas, ó. Aí agora eu vou estar fazendo a maquiagem, eu vou estar passando esse primer da Mary Kay. Esse primer é muito bom. Além de ele fixar a maquiagem, ele deixa a pele bem sequinha. Agora eu vou estar passando um corretivo pra cobrir as folheiras. Pronto. Agora eu vou estar passando essa base da Mary Kay. A minha cor é Beige 4. Vou passar a base. Não vou passar muito também. A base cobre super bem. A gente vai cobrir porque tá... Meu rosto tá vermelho, mas ela é ótima. Minha orelha tá super vermelha do frio. Agora eu vou acertar a minha sobrancelha. Tô com um espelhinho aqui. Minha sobrancelha não tá muito legal. Eu preciso... Preciso arrumar ela. Vou usar um pincel bem fininho aqui, ó. Eu uso um pouco de sombra preta com cinza. Aí um pouquinho de cada. Pra eu dar uma acertadinha nela aqui. E leve também. Ok. A sobrancelha. Agora eu vou estar fazendo... Colocando uma fitinha no canto do meu olho pra eu passar a sombra. Vou usar essa paleta aqui. Vou usar... Não vou usar nada muito escuro. Deixa eu ver. Vou usar um... Deixa eu ver. Um marronzinho. Vou usar esse marrom aqui, ó. Vou usar o espelho aqui dela mesmo. Pronto. Só isso aí mesmo. Tirar a fitinha. O bom dessa fitinha é que daí não mancha nem pra baixo aqui. E delimita aqui do ladinho. Vou usar esse rímel. Que é da Maybelline. Que é um rímel muito bom. Agora eu vou passar... Um lápis delineador. Eu ia passar em cima, mas... O meu câmera tá com dor na mão. Aí eu vou passar só embaixo. Pra fazer mais rápido. Eu vou ficar olhando aqui pro espelho. Vou passar esse blush aqui da Mary Kay também. Faz um tempão que eu tenho esse blush aqui. Na verdade é a única cor de blush que eu gosto. Vou passar esse batom aqui. E aí vou mostrar o resultado final pra vocês. Então passei o batom. Esse é o resultado final. E assim que eu tiver trocado de roupa. Eu venho mostrar pra vocês. Nós vamos hoje num show gospel. E eu vou levar vocês comigo. Então ficou assim. Coloquei um casaco. Um lenço. Uma leg com uma e meia por baixo. Uma bota de lã. Que tá super frio. Estamos indo agora então. Eu não sei quantos graus que tá. Mas o show vai ser num lugar aberto. Vai ser na rua. Então eu sou muito friolenta. Eu já tô com meu pé gelado. Com a mão gelada. Então é calor. Eu não vou passar com toda essa roupa que eu tô. E agora nós vamos passar no posto abastecer. E o lugar onde a gente vai fica a uns 40 quilômetros daqui. É bem pertinho. E tá indo só eu e Denis. Os meninos não quiseram ir, né? Porque agora eles decidem quando eles querem sair com o pai e a mãe. Ou quando não querem. Aí nós pedimos um lanche pra eles. Daqui um pouco alguém vai lá entregar. E vão ficar dentro de casa. Tá friozinho, né? Tá bom pra ficar assistindo filme e tal. Agora eu vou fazer o lanche. Eu vou comer uma mini pizza. Depois eu vou comer uma mini pizza. E já se foram. E só pensas em morrer. Se você chora. Ele te consola. Por isso ouça. O que eu vou te dizer. Eu te apresento a solução pra tua vida. Só de Cristo mudarás o teu viver. Olha só. Tem tudo ainda. Nesta vida.